Fala turma, tudo bem? Sou o Keirimelo, da Kazuki, Martelinho de Ouro. Mas hoje vamos aí trocar ideia com vocês sobre uma questão interessantíssima, né? Muitos e-mails têm chegado aqui no nosso site, falando assim, poxa, eu acabei deixando a peça como um choquito. Como é que eu me saio disso agora, né? Ela está toda pontilhada lá. Como é que eu faço para resolver? E aí, né? Então vamos dar uma dica simples sobre isso, turma. Porque isso é uma questão interessante, sabe? Eu recebi aqui, por exemplo, nas aulas, acho que em alguns cursos atrás, né? Um aluno que ele tinha feito o curso, exatamente porque ele ficou impressionado com o serviço que foi feito no carro dele, sabe? Nós gravamos esse, na sexta-feira, ao final do dia, a gente gravou esse carro. Vou mostrar aqui a foto para vocês, a imagem, olha aqui de lado. Esse aqui foi a porta-mala, o carro preto. Esse é um martelinho da região, não vou entrar em detalhes aqui, mas já trabalha há oito anos. Olha como é que ficou a peça lá. Dá uma olhada aí. E o paralama? Vou mostrar aqui já já para vocês o paralama. Aqui foi a tampa. Está vendo que ela está cheia de pontos, né? Aqui como se fosse um choquito também. E do outro lado tem agora o paralama. Olha o paralama, o acabamento. E aí, né? Eu não vou entrar no detalhe, Tom, porque tem, poxa, tem martelinhos aí que trabalham ainda fazendo isso, né? Isso depende muito. Às vezes, tem martelinhos assim, não, não faço o que eu não quero. Não vou dar acabamento porque eu trabalho com seminovos. E aí, seminovos, a turma não paga para eu ficar fazendo esse serviço direito. Ou outros já acostumaram assim. O certo, o que eu sempre falo aqui, é se você acostumar a não dar acabamento, a não aprender a fazer a micro correção, turma, depois você não faz mais não. Então, se está difícil para você agora, olha, é melhor você se concentrar e entender isso aqui do que você tentar fazer todo o seu serviço sem o acabamento que a gente espera dar nas peças, sabe? Isso é muito fatal para o martelinho ele passar essa etapa e achar que não vale a pena. Acho que o grande segredo do martelinho é encantar quem vê que a peça ficou muito similar à textura original. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá bom? E, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês aí, né, que estão acompanhando a gente no canal. Eu queria dizer que tem bastante conteúdo aí, nós estamos tratando aí de elaborar um conteúdo muito bacana ainda para cá para ajudar principalmente nas três frentes que nós falamos, né? Martelinho, a nossa micropintura e também na área de polimento. Isso é muito legal. Mas hoje aqui nós vamos focar nisso, né? Vamos focar aqui nesse detalhe aqui do choquito, né? Desse pontilhado. É, aproveita aí se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí com a gente, né? Deixa seu like. Eu queria dizer que esses nossos vídeos são voltados, né? Para o público que está nessa evolução de crescimento, tá certo? E também voltados para o acabamento, tá certo? Nós estamos preocupados muito nisso, em trocar essa experiência. Conteúdo, acho que informação é importante para isso, tá certo? Nós somos aqui o dono da razão. É uma técnica, nós já fazemos isso. Talvez ela seja útil para você, tá? Tem uma turma aí na internet também ajudando bastante. Esse cara é muito fera aí no martelinho. Acho que temos que estar antenado com todo mundo. Informação nunca é demais, tá bom, turma? Mas vamos lá, vamos falar disso aqui, ó. Eu vou usar essa câmera aqui para mostrar uma situação aqui para vocês. Olha lá. Essa situação aqui, ó, ela está tipo um choquito, né? Dá para vocês verem, hein? Eu vou virar aqui para mim dar uma olhada também, na mesma visão que vocês estão, ó. Eu vou passar aqui o pino, só para vocês verem. Olha a situação aqui, ó, como é que já está, ó. Toda pontilhada aqui. Esse primeiro amassado aqui, ó, foi tirado, mas ficou todo bicado, ó. Então, é... Precisa entender o seguinte, turma. O amassado, originalmente, né? Ele não estava assim, né? Ele teve o amassado, ele desceu, tá certo? Mas a textura embaixo está preservada e o ângulo da peça também. Tá? Precisa entender isso. Na hora que você começa a colocar força demais, você começa a subir a peça da forma errada, você começa a colocar bicos, né? Ou pontas que não estavam. Isso tem muito a ver com sua ansiedade, com a vontade de terminar logo. Eu já falei em outros vídeos, inclusive eu repito muito isso lá no nosso curso online. Aqui no martelinho, turma, devagar vai mais rápido. Lembre-se disso. Porque se você quiser acelerar demais, você vai perder muito tempo tentando fazer esse acabamento, estressando o verniz, não é? E se estressando também, não é? Então, vai mais devagar. Nós precisamos controlar a ansiedade para começar a fazer esse tipo de amassado, tá? Isso é um amassado que é simples, mas ele se torna complicado se você não souber começar. Começou errado, vai errado até o final, porque vai gastar mais tempo. Dependendo do tipo de amassado, turma, algum de bico, né? Esses positivos aqui, ó. Tem alguns deles que no final, às vezes, nem a gente consegue tirar. Às vezes, você bicou tanta peça, que vai ter até que fazer uma camuflagem com lixa ou coisa assim, sabe? Então, dando a primeira dica aqui a vocês, olha. O segredo de você não criar choquito, não criar esses bicos, é você começar o amassado sem ansiedade. E aí, como é que eu faço para sair daqui? Que, bom, primeiro, é mais fácil não entrar nessa situação. E aí, nós vamos mostrar como fazer isso. Mas, se já entrou, também tem uma forma de sair. Vai dar mais trabalho, tá certo? Mas, vamos tentar trabalhar na peça para deixar o melhor possível. Mas, entenda, ó. Esse não é com o tempo. Você vai ficar com uma prática tão boa que a sua memória muscular não vai deixar você ficar bicando a peça. Tá certo? A peça, ela aceita, né? Ela tem uma flexibilidade, ela aceita você subir lá de baixo e voltar. Assim, ó. Sem bicar. Mas, se você passar do ponto, ela segura. E, se passar demais, ela faz um biquinho da ferramenta que é matador. Então, antes de mexer lá, turma. Olha, para começar o amassado, vai, novamente, uma dica aqui, ó. Se você ainda está começando, não inventa de trabalhar já com a ferramenta nua na peça. Porque ela exige que você já tenha uma memória muscular maior, porque acaba que ela bica com facilidade. Então, não inicia a amassada assim. Você tem três opções muito boas aqui, ó. Você pode usar a bolinha de silicone, tá certo? Essa é uma bolinha de silicone que você pode colocar. E ela já pega quase que o amassado inteiro, né? E ela não vai bicar. Você vai poder botar mais força e ela não bica. Você pode usar a fita, que é o ideal, né? Você vem aqui, fazer o envolo com fita, sempre passando a ponta, tá, turma? Aquele detalhe. Não deixa a coroa mostrar a amostra. Depois que você fez, bota em torno aí de 25 voltas para começar o amassado e fecha a parte superior dele assim com o dedo, ó. Fez e fecha, tá certo? Ou você pode também usar a fita isolante, que ela fica um emborrachado muito bacana também. Dá para você trabalhar com fita isolante. Ela, às vezes, demora mais a corroer do que a... de gastar, né, do que a fita crepe, né? Então, ficou essa dica aí para vocês. Fita isolante é muito bom. Ou, se você puder, compra aquele dedalzinho de borracha, né, que a gente utiliza. Também é muito bom para amassados como esse. Até você ir evoluindo e pegar o jeito em tirar, né, amassado sem precisar estar encapado com isso. Mas não tenha pressa com isso, não. Vai devagar até a sua mente, a seu cérebro pegar essa memória muscular de como movimentar sem bicar. Tá certo? Então, vamos lá, turma. Vamos entender isso aqui. Veja aqui, ó. Vou colocar a ferramenta aqui embaixo, ó. Eu vou passar ela de baixo aqui, ó. Eu estou mexendo ela sem colocar força. Aqui é só a força, o peso da ferramenta, turma. Se você arrastar ela com muita tensão na mão, o que vai acontecer? Você vai deixar um rastro. Isso aí vai somar com os bicos que vão ficar. Então, deslize ela dessa forma. Dá para ver aí, ó. Desliza ela, ó. Até você achar o amassado, ó. Chegou no amassado, não adianta fazer isso, ó, turma. Ó. Tá vendo o bico, ó. Ó. Já fez? É um bico que ele vai ficar na peça. Ele não estava. Não é? Se você, ó. Fez isso aqui. Fez de novo, ó. De novo, ó. De novo, ó. Começa a bicar a peça. Olha como vai ficando feio, ó. Então, a forma de tocar a peça, turma, é mais devagar, ó. Vai devagar aqui, ó. Na manha, dá para ver, ó, que ela está movimentando o fundo da chapa. E eu não deixo a ponta subir ao ponto de bicar. Vai devagarinho, ó. Como eu falei, não tem pressa para tirar a moça, ó. E se você estiver trabalhando com um foco, num problema em casa, numa dívida, não é estar estressado com alguma coisa, aí você, de repente, não se concentra, aí você também deixa a peça toda picada. Tem que estar concentrado isso aqui, tem que fazer, tem que gostar de fazer isso aqui, tá? Ó, vai vencendo devagar, ó. Sem mexer na textura da peça. Não tenha pressa, porque vai chegar uma hora que o amassado some. Estou trabalhando aqui sem a fita, turma, só para você ver que dá. Se você diminuir a força, ó, dá para você trabalhar, ó. Porque, aparentemente, é mais devagar, né, você fazer assim. Parece que o tempo, às vezes, parece que a moça não está voltando, né, o amassado está ainda lá, mas é isso mesmo, turma. Vai devagar, com o tempo, você vai pegar a velocidade para ir fechando o amassado mais rápido. Tá certo? Esse amassado aqui, turma, que é o amassado de granizo, é o amassado comum, né, em concessionárias. Inclusive, ó, fica ligado aí, porque nós vamos passar um vídeo muito legal sobre o negócio de martelinho dentro das concessionárias, tá? Fica legal, isso é muito bacana. Não é só granizo que está dando dinheiro, não. E dentro de concessionária está indo muito bem o negócio de martelinho. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês conhecerem a célula de martelinho em concessionária, tá? Fica ligado. Então, ó, vamos lá. Eu estou subindo a peça devagar, ó. Você vê que o amassado já mudou bastante. Eu não vou ficar aqui até zerar 100% desse amassado. A gente quer só falar sobre como subir a peça e como sair desse engancho aqui, que é o... Esse engancho que é o choquito, né? Que é esses bicos que ficam na peça aí. E eu vou dizer para você, viu? Leva 4 vezes mais o tempo necessário para tirar a almoça quando você não tem paciência. Vê como o amassado já sumiu, ó. E aí o que acontece, ó. Amassado sumiu. Ok. Como é que eu vou me sair agora desses bicos, turma? Bico não tem o que fazer, tá? Aqueles que dá para a gente trabalhar, a técnica é muito simples, ó. Parou aqui, ó. Procura a parte mais alta dele, ó. Bate, mas deixa o pino aqui sem encostar na chapa para você ver o que está acontecendo, ó. Vai baixando ele, ó. Bate, mas deixa o pino aqui, ó. Eu tive que baixar todos os altos, ó o que aconteceu, ó. Ele volta e devolve, né? A parte do amassado que a gente não tirou. Na verdade eu fiz um bico e ele foi puxando o amassado. Quando eu devolvo o bico, ele acaba amassando também novamente, né? Normalmente acontece isso para você agora pegar a ferramenta e ir fechando novamente. Você vai ter a oportunidade de fechar o amassado, né? As coisas negativas. Mas tem uma coisa para você entender, não é? A questão, turma, é como você toca na peça. Se você toca com força, você vai sair bicando ela. Entende? É melhor você começar devagar do que entrar nisso e ter que ficar. Vai ficar bom? Vai. Mas leva muito mais tempo para você ficar com essa correção. Tá bom? Vamos ver aqui de lado. Deixa eu desenhar aqui para vocês para ficar melhor também. Vamos acompanhar. Deixa eu pegar só o nosso quadro aqui. Só para fechar esse raciocínio que a gente fez aqui, tá certo? Acho que dá para vocês verem aí. Vamos ver, ó. A peça está aqui, né? Então, entenda, ó. Tocou na peça, fez um toque desse assim, ó. Muito forte. Já não vai ficar legal, turma, ó. A peça já mudou a configuração dela. Então, imagine, olha, que você tem a peça aqui. A parte final, o ideal é você deixar aqui, né? Então, ao invés de estar dando esses golpes assim, ó. Dê um golpe mais devagar aqui, ó. Você toca aqui. Depois toca aqui de lado, ó. Toca aqui no outro. Toca aqui. E você vem escamando ele e subindo devagar, ó. Nada de pressa, ó, turma, ó. Porque no final ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Um detalhe ou outro para você tirar. Mas não adianta. Se começou a colocar força, ó. Aí chegou aqui, deu outro golpe forte de novo, começa a subir. Começa a bicar, ó. E um detalhe, ó. O que é a força, a memória muscular? Essa peça aqui, quando você coloca a ferramenta aqui embaixo, ela aceita que você subia ela até mais ou menos aqui assim, ó. Ela aceita isso. E quando você solta a ferramenta, ela volta para o estado normal dela. Mas se você colocar mais força do que o normal, ela vai segurar. Aí você chega aqui, quando você volta, a peça fica em cima. Entendeu? Então, o grande segredo aqui, turma, do martelinho, é ele ter essa memória muscular de começar devagar. Tá certo? Um outro... Deixa eu fazer um outro desenho aqui. Vou tentar aqui só. Vou pegar aqui só para apagar aqui, turma. Pera aí. Tem uma fã nela aqui. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem. Só para entender melhor aqui um outro detalhe também, ó. Imagina aí que isso aqui, olha, seja esse amassado circular que a gente está fazendo. Só como exemplo. E aí você toca aqui no meio, ó. Aí depois você toca aqui nessa ponta, depois nessa ponta aqui, ó. Depois nessa. E você insiste aqui. O que vai acontecer? Quando esse amassado estiver em cima, vai deixar várias veinhas aqui, ó. Porque é exatamente o que a sua ferramenta não tocou nela. Entende? É melhor que você pegue um amassado como esse, ó. Você vai tocar. Se você tocar com uma bola de silicone ou com uma fita, ele vai pegar uma área maior. E você faz, você toca do lado dele assim, ó. Sem deixar muitos passos, ó. Tá? Então essa forma de tocar é melhor, porque você vai devagarinho fechando a peça ou amassada até ele ficar, né, no acabamento que a gente espera. Então tá aí, turma. O segredo para isso é tirar a ansiedade. Diminua a força. Força não combina com o nosso trabalho de martelinho, que é um trabalho de muita precisão e de muito detalhe. Tá certo? E se você ainda está fazendo esses bicos aí, não se desespera não. Isso é normal, viu? O seu cérebro está calibrando para acertar novamente o ponto certo ali do peso da ferramenta. Pode ter certeza. Normalmente só o peso da ferramenta é necessário ali para a gente voltar à maioria das moças. Tá bom, turma? Então fica aí a dica para você. Vamos fazer nosso trabalho, né? Valer a pena para você receber aquele uau lá do cliente, né? Pô, você é um artista, que bacana, o trabalho ficou muito bom. Eu acho que isso vale até mais muitas vezes do que o que a gente recebe, né? O elogio de alguém dizer que entregou e ficou muito feliz do trabalho que você fez. Isso é muito bacana, né? Então, turma, sucesso para vocês. Vamos continuar insistindo, tá certo? É muito bom ver quem está bem aí na profissão, mas olha para trás que todo mundo que está trabalhando com o martelinho tem uma história longa de ralação, de pegou amassado que não deu certo, não é que fez choquito, que bicou peça. Não é diferente com você não, tá certo? Então, a dica que eu dou é essa ali. Insista que depois vai valer muita pena para você trabalhar com isso e ver o resultado do seu trabalho. Tá certo, turma? Em breve estaremos aí com novos vídeos, vamos trazer para vocês uma coisa muito bacana, né? A diferença entre trabalhar com essa lâmpada aqui, procurando sombra, para outra, né? Que é a fluorescente livre, não é? Quando você trabalha com a luz. Você sabe qual é a diferença, sabe fazer a leitura das duas? Em breve teremos um vídeo sobre isso. E também, turma, vamos falar do negócio de concessionária, né? Fique atento que vai ajudar com certeza todo mundo aí que está ralando junto com a gente. Tá bom? Abraço a todos, sucesso, turma. Valeu! Tchau! 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 Tchau!